Começamos com gols, infelizmente gols ruins, porque ontem o Vila Nova foi eliminado do brasileiro Sub-23, perdeu para o Bragantino por 3x0 lá em Bragança Paulista. Os dois primeiros gols foram marcados pelo Tiaguinho e depois o Guilherme também marcou para o Bragantino. O Vila tinha vencido o primeiro jogo aqui por 2x1 e o Bragantino vai decidir o brasileiro Sub-23 contra o Cuiabá, que ontem eliminou nos pênaltis o Fluminense. Quem está com a gente aqui também, Samuel? Nesta sexta-feira, esperando a chuva, é o mais sensato Evandro Gomes. Boa tarde, Evandro. O Vila Nova chegou mais uma vez, mas dessa vez não vai fazer a decisão como em 2020. Boa tarde. Boa tarde, Pasqueta. Um abraço a você, ao Estraioto, à Tandara, à Natália. Um abraço a todos aí da Sagres. Pois é, não tão longe foi o time do Vila quanto no ano passado, quanto chegou a final diante do Ceará perdendo na decisão por pênaltis. Ontem o Vila perdeu por 3x0 e não apresentou aquele futebol, principalmente que mostrou contra o Grêmio, quando fez uma reviravolta, perdia por 2x0 e acabou virando. Aqui em Goiânia, quando ganhou por 2x1, o Bragantino teve um jogador expulso, o Vila tinha muito tempo até para buscar um placar mais elástico, abriu mão de atacar para segurar o 2x1. E ontem não deu conta de segurar. Perdeu 3x0, não há muito o que comentar. O Vila, de vice do ano passado, fica entre os quatro melhores dessa temporada. Não sei se é boa ou ruim a participação, mas tá, chegou uma semifinal. Se alguém considerar importante, ótimo. Pelo menos teve o João Lucas como a melhor participação no time colorado entre os jogadores, marcando gols e gols aí para o time colorado, Pasquedo. É isso aí, Evandro. Considero que foi boa a participação do Vila. Você mantém os jogadores que ficariam apenas treinando na ativa. E além do João Lucas, tem também o Romário. Daqui a pouco pinta também chances para o Riquelme. De repente você conseguiu, nesta competição, recuperar um centroavante como o Rubens para já já fazer sombra ao Daniel Amorim e também ao Neto Pessoa no time principal. Então é isso, o Vila Nova pelo menos chegou mais uma vez.